Eu quero te apresentar uma planta muito benquista, com uma planta medicinal para tratar problemas de saúde. E hoje eu quero que você também trate esse teu problema de saúde com essa folhinha, que eu tenho certeza que você tem no quintal de casa. Inclusive eu já fiz até meu chazinho e já já vou tomar. Mas primeiro eu quero falar sobre os benefícios dessa planta que ela tem para oferecer pra tua saúde, corpo e mente, tá? A folha da acerola. Lembrando que a folha da acerola, ou simplesmente a acerola, tem 20 a 30 vezes mais nutrientes e mais vitaminas que a laranja que você compra no supermercado. Então, passe a consumir a partir de hoje a acerola, ou o chá da folha da acerola. A folha da acerola ela é boa porque aqui nas folhas tem ação antioxidante anti-inflamatória, antiviral, e lembrando que ela tem várias vitaminas e complexo. Além de vitamina A, vitamina E B1, B2, sais minerais que está aí pra aumentar o teu sistema imunológico, está bom? Perfeitamente. Ela é boa porque ela ajuda o sistema imunológico pelo fato dela ser rica em nutrientes complexos, sais minerais. Então, pra você que está com problema de sistema imunológico, que está lá embaixo pegando doença muito com facilidade, ela pode te ajudar muito bem. Pra vocês mulheres que estão me assistindo agora, o chá da folha é bom. Porque ela aumenta o colágeno então, ela rejuvenesce a pele pra você que está com a pele um pouco mais engiadinha, pra você que está com medo de ficar velhinho, velhinha. Então o chá consegue te ajudar de uma forma tão linda que eu vi que tu tira o chapéu para a folha da acerola. Está bom? Muito bem testado comprovadamente por várias pessoas que eu conheço. Então isso daqui te ajuda bem com colágeno. Ela é boa porque ela corta o apetite e acelera o metabolismo. Ou seja, o emagrecedor de uma forma bem linda a folha do acerola, ajuda a emagrecer de uma forma espetacular. Pra você que corre atrás de shake e vai em farmácia comprar shake, vai comprar em farmácia, comprar remédio pra emagrecer. Vou apresentar um chá medicinal sem contraindicação pra tratamento da diabetes. Uma das plantas mais incríveis que você vai ver até hoje pra tratar esse seu problema de diabetes. A folha da acerola. Ela consegue diminuir o açúcar em excesso no sangue, e te devolvendo aí uma saúde estável pra você não ter problema no futuro com problema de diabetes está bom? Então ela te ajuda muito bem. Ela é muito bom porque ela é um ótimo aliado para remover gordura do fígado. Está está com problema de gordura no fígado, intoxicação no fígado, problema de fígado, aí que está ferido. Está com problema de úlcera. Ela te ajuda muito bem, de um jeito incrível em forma de chá. Lembrando que a folha também ela ajuda com o estresse oxidativo está bom? Ou seja, é o que traz aí o aparecimento do envelhecimento precoce. Você está com problema de estresse? Toma o chá da acerola que você vai ter um sucesso bacana. Obesidade melhora a saúde da visão rica em antioxidante. E principalmente aí em sai minerais, pra você tá ingerindo pra dentro do teu corpo, e tendo benefícios gigantescos. Então, como é que a gente vai fazer o chá da folha da celora? Lembrando, você vai pegar de 12 a 15 folhinhas, lavar bem, pega um litro de água, pega esse litro de água, bota pra ferver, ferveu, apaga o fogo e acrescenta as folhas tampa, e aí você espera que de 5 a 10 minutos e toma, tá? Duas vezes por dia, e você tem um sucesso bacana com o problema de saúde que você tá passando. Remédio para, tá com alguns problemas que eu citei agora nesse momento, faça consumir a folha de acerola que eu tenho certeza que você vai ter um sucesso bacana. E eu faço a questão você me ajudar a divulgar esse vídeo, pra que também possamos chegar a várias pessoas e ajudar com o problema de saúde está bom? Deixa o teu like, o teu comentário e vem curtir os meus vídeos todos os dias. para a gente estar aprendendo sobre uma planta medicinal, até a próxima, e um grande abraço!